Música Você não vai abrir? Vai, Ale, fica sofrido. Faz três dias que você tá com essa carta pra baixo ou pra cima? Calma. É que faz tempo que eu não falo com meu pai. Então eu tava tentando ligar com o Briello. E você para de ser exagerada que eu peguei essa carta hoje. Quem sabe depois eu não faltei. Aí fica mais fácil de lembrar. Você tem razão. Amiga, e se tiver uma coisa muito ruim? Tipo, o meu cachorro ficou doente ou o meu avô morreu. Para, deixa de ser medrosa. Não é nada triste, não. E mesmo que for, você não vai abrir a carta só por causa disso? Você precisa saber o que tem escrito aí. É que ele tá precisando de ajuda. É o seu pai. Você tem razão. Vai que ele tá preso, ele tá precisando de sabonete, Passar de dente, um advogado talvez. Essas coisas. Tá louca. Deixa de besteira. O seu pai é o homem mais honesto do mundo. Jamais isso será preso. Ah, que sei lá. Tem tanta gente que é preso por engano. Só porque você tá me deixando convosco. Desculpa, amiga. É que meu pai mora naquele fim de mundo, onde tudo é possível. O pai do Carlinho já foi preso por uma semana para não pagar pensão. E fica pior. O meu pai não magoa a minha e... Será que minha mãe fez isso? Verdade. Será? Ai, meu Deus. Faz dois meses que você me recebe? Também o seu pai mora naquele fim de mundo. E é o único que eu me fez celular. Pra ele mudar só a pensar que tem que atravessar o mundo. A fazenda fica muito longe da cidade. Mas, amiga, se tivesse cedo isso, sua mãe já teria te faltado. Deixa de mostrar um bloco, Carlinho. Tá bom. Querida filha, desculpe por ficar todo esse tempo sem notar notícias. Mas, foi por um bom motivo. Estou reformando a piscina da fazenda para receber você e seus amigos. Piscina? Já estou pronta. Quero que você venha assim que entrar de férias. Vou conversar com sua mãe para organizar a viagem. Um beijo com recheio de saudades. Te amo. Assinado, papai. Amiga, seu pai é incrível. Amiga, seu pai é incrível. Legenda por Sônia Ruberti